Vou gritar por um milhão de pessoas, vou dizer ao mundo que te amo Já chega, não importa se é certo ou errado, ou se é outro jeito Eu te chamo, não consigo me der sem o teu amor Mas você finge que não sabe, que sou dependente desse teu amor Eu preciso te ver, porque viver sem você não dá Eu te quero, vou gritar por um milhão de pessoas, vou dizer ao mundo que te amo Eu te amo assim Não consigo me der sem o teu amor Mas você finge que não sabe, que sou dependente desse teu amor Eu preciso te ver, porque viver sem você não dá Eu te quero, vou gritar por um milhão de pessoas, vou dizer ao mundo que te amo Eu te amo, te amo assim Eu te amo, te amo assim Eu te amo, te amo assim Eu te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo